Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio cultural. Medlife. Saúde ao alcance da sua família. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Programa do Auri. Programa do Auri. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Estamos começando mais um programa do Auri. Nessa semana linda, maravilhosa. Começando essa semana, gente, nessa segunda-feira. Dizendo para vocês que muita paz no coração de cada um. Você que está assistindo o programa do Auri, você que agora, né? Eu estou apresentando por enquanto, né? Porque, mais uma vez, falando para vocês, é bom falar que esses alguns meses, pelo menos uns três meses, né? Eu vou estar aqui apresentando no lugar do meu amigo Auri. Porque ele não pode apresentar por conta que ele é pré-candidato, né? Nesse ano, né? Pré-candidato estadual nesse ano. Então, vamos lá ficar atentos. Por essa razão, eu estou aqui apresentando durante esses meses, né? Mas é isso aí. Se Deus quiser, logo, logo, se passar rápido, né? Você sabe que o instante, já, já na Rádio Saia, vamos chegar no final do ano. Menino, esse ano tem copa, né? Eita, quer dizer, era para ter sido agora, no mês de julho, né? Mas não, como sempre, agora, né? Voltaram agora para novembro, né? Se não me engano, é novembro. E hoje eu estou recebendo um grande amigo, uma pessoa que, na verdade, fazia anos que eu não vi esse rapaz, esse grande amigo, que eu conheci lá no show da praça. Na época, ele cantava as músicas do Evaldo Braga. Sorria, meu bem, sorria. Aí, isso foi passando, foi passando. É tanto que o nome dele é Jackson Braga. Por conta disso, eu acredito, eu vou conversar com ele. Mas aí, depois, ele mudou, né? Começou a cantar as músicas gospel. Até hoje, ele está. E, há 24 anos atrás, o Maestro Júnior esteve lá no Talentos da Terra, na época, lá no Teatro de São José. E você era o tecladista, cabeludo, bonitão, continua ainda, né? Mas, naquela época, nós éramos jovens, né? Exatamente. Hoje, ninguém é mais jovem. Os cabelos já não são os mesmos. Olha, está vendo o meu? Ok. Então, mas, e ele cantou, inclusive, com a filha dele, a Esté. E, há 24 anos, depois, eles voltam. Olha só que coisa linda, né? Eles voltam, né? 24 anos, depois, eles voltam. E eu vou mostrar o vídeo. Porque, aqui, sou igual a Ori. O Ori é assim. Ele diz que, quando ele mostra, mata a cobra, mostra o pau e ainda mostra a cobra morta. E, aqui, também, a gente faz isso. Então, eu vou trazer esses dois, o pai e o filho, que, há 24 anos, cantou comigo lá no Teatro São José, no programa Talentos da Terra, isso no ano de 98, por aí. Com vocês, Jackson Braga e Esté Epifânio. Menino, pega o microfone aí, Esté. Ó, pois é, Jackson, eu estou muito, muito feliz. Primeiro, ó, porque a Esté esteve aqui com o filho dela, que é o Caio, né? Meu neto. É, eu pego o microfone. Que, aí, daí, foi que ela, e o Albert com a esposa dela, rapaz, eu sei o quê. Aí, só, olha quem, o meu pai é o Jackson. Aí, eu, claro, tanta coisa assim na minha cabeça, eu sabia que é você. Mas, ela, eu cantei com o papai lá no teu programa. Aí, ele mandou para mim o vídeo, que eu vou mostrar para você, viu, em casa. Há 24 anos atrás, eles gravaram o vídeo, mandaram para mim, eu vou mostrar para vocês já, já. A Esté, era quantos anos, Esté, que tu tinha? 11 anos. 11 anos, né? Quer dizer, 24 anos, hoje tu está com 30 e quanto? 30, vou fazer 35 agora em agosto. Pois é, né? Olha só, e você, Jackson, naquela época você tinha quantos anos mesmo já? Porque tu continua novo, cara. É verdade, né? Tu continua novo. Naquela época, minha filha eu tinha quantos anos. Ela que sabe, a esposa é? Minha esposa. Ah, que legal. Não se preocupe com o ano, não, mas eu gosto de dizer, rapaz, minha idade, eu tenho 67 anos. Tu tem vergonha de dizer a tua idade? Eu tenho 63. 63. 63. Ah, isso é mais velho que 4 anos, né? Mas nem parece, rapaz, minha mãe não, eu dei todo bonitão. Jackson, tudo bem, meu filho? Tudo bem. Que bom te ver, como é que está a tua vida? É um prazer, graças a Deus, estar aqui pela primeira vez, mais uma vez no seu programa, né? E para mim é uma grande satisfação revê-lo depois de 24 anos. É uma alegria rever você. Sempre eu falava no senhor, em você. De você, né? São os amigos. É verdade, em você. Já tem que descobrir o placiano, tem que rever o placiano. Tu não sabia onde é que eu estava na hora de jeito nenhum? Eu não sabia, eu perguntava. Mas você não vira o placiano, não. Eu queria ver aquele homem. É, mas eu sempre estou aí, estou sempre de televisão, estou sempre no ar. Mas às vezes é porque também é a vida, né? Tua vida, assim, tem uma história, né? Ô, Jackson, me diz uma coisa. Na verdade, a gente se conheceu lá no show da praça, né? No show da praça. Eu me lembro muito de você. Rapaz, parece que eu até te vi, tu andando com uma camisa vermelha. Você lembra que tu andava com uma camisa vermelha? Calça branca. Calça branca e camisa vermelha. Olha aí, viu? É verdade, é verdade. E naquela época você cantava as músicas do Evaldo Braga, né? Evaldo Braga, na época, é. O seu nome é Jackson Braga, por conta disso ainda? É, por causa disso, porque eu cantei no Bolinha, fui tirado pela gravadora Disco de Prata, passei um dos sucessores do Evaldo Braga, na época, né? Morava em São Paulo. Tu chegou a morar, mas quanto cantou ali na praça? Você já tinha ido para São Paulo? Não, foi depois, né? Já tinha, mas eu vim de São Paulo, conheci o Ceará. Mas você não é cearense? Não, eu sou pernambucano, né? Ah, sim. Eu saí de menor para São Paulo, morei em São Paulo de 20 anos, mais ou menos, e depois do programa do Bolinha, eu vim fazendo show, e aqui, terminei aqui no Ceará. Foi naquela época que eu cheguei, né? Depois casei, conheci você. Eu sei, mas naquela época você não era da igreja, né? Não era. Você era do mundo, né? Não, eu era do mundo, é. Eu cantava brega, cantava brega, bebia muito, é. Dá uma aula tomada. Lá na Insetur também, tivemos lá. Lá na Insetur, né, também, né? Naquela época, né? Aí o Jacques era, cantava muito, e sempre cantava quase toda semana lá no show da praça. Toda semana eu estava lá, cantando. Me diz uma coisa, se eu te pedir para tu cantar só um pedacinho do Jackson Braga, pode ser, como é do Evaldo Braga? Ou não canta mais? Assim, só para mostrar um pouquinho. Eu não canto mais, porque... Pode ser até na capela mesmo. Eu não canto mais, porque... Sorria, meu bem. Hoje eu posso apresentar uma música, né, chamada Perdoa-me, Senhor, que eu gravei, né? Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, eu te agradeço pela minha salvação. Olha aí! Eu me lembro. Aí depois, lá na praça mesmo, na época você cantava como o Evaldo Braga. O Evaldo Braga, é. Cantava no Cerro Lim também, né? No Cerro Lim, tivemos lá no Cerro Lim também. No Cerro Lim. Você cantava ali, né? No Programa Irapolima. No Programa Irapolima. Você cantava tudo, né? Tudo, tudo. Mas quando, mesmo quando você mudou para a igreja, você continuou cantando lá no Show da Praça, como, já, como... E outra coisa, e o melhor que eu vejo, né, Jackson? Porque assim, ó, veja bem, eu vejo tantos artistas e pessoas, gostou aí quando eu disse pessoas, pessoas que, de repente, tem aquela vida secular, né, vida de cantar as músicas e tal, e bebe, não sei o quê, e pá, 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 e resolvem, e para a igreja. Aí passa um monte de tempo da igreja, depois volta tudo de novo. E o que eu estou mais, assim, achando legal, feliz, né, saber que você, desde aquela época, você... Daquela época, desde aquela época. Você nunca voltou. Não, daquela época para cá, nunca. Você continua? Continuo. Com essa sua igreja. Cantando a evangélica, Assembleia de Deus, Tempo Central, me congresso. Você é pastor também? Hoje eu sou pastor. Ah, que legal. Vamos cantar? Vamos. Então vamos lá. Bote aí, meu amigo maestro Victor. O amor e a coroa. O amor e a coroa. Ele, é sua mesmo? É, a autoria é minha. Então vamos lá. Bote. Vai. Um dia, Senhor, estaremos ao teu lado, e para todos sempre contigo, iremos morar. Sei que o Calvário era alto, sobre o Império de Pilato, ele levava a sua cruz, em troca. Do amor e do carinho, uma coroa de espinho, colocarei meu Jesus. Sei que o madeiro vermelhava, do sangue que derramava, toda vez que ele batia. Cada gota que caía, o meu Jesus e vencia, abalando o inferno. Sangue carmesim. Sangue carmesim. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Derramou por mim. Derramou por mim. Numa dura cruz. Ruiz. Ou agora, eu creio em Senhor, e ao canto e ao Senhor, estaremos contigo, o meu Deus do céu. Sempre ao teu lado queremos estar. Amém. Legal, vamos aplaudir. E eu já vou pedir também, atenção, vou pedir, Esté, agora é a sua vez, cante pra gente. Vamos lá. É? Só quem viu receber a vitória de Deus sobre a tua vida aí, receba a vitória de Deus sobre a tua vida. Amém. 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 Receba, 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 receba a vitória de Deus. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Ele disse para o anjo, só te deixo ir se me abençoar. Jacó até foi ferido, mas ele não desistiu de lutar. E o anjo o abençoou, mudou até o seu nome. E Jacó recebeu a vitória. Receba, receba, receba a vitória de Deus. 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 Ô, glória, receba aí sobre a tua vida a vitória de Deus. Assim, ó. É? Só quem veio receber a vitória de Deus sobre a tua vida Temos muitos homens na Bíblia que foram abençoados Como foi no caso de Jó, que por Deus foi provado Jó perdeu tudo que ele tinha, mas não perdeu a sua fé E Deus devolveu tudo a ele em dobro Só para mostrar quem ele é Receba, receba, receba a vitória de Deus 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 Jacó segurou o anjo e não quis soltar Ele disse para o anjo, só te deixo ir se me abençoar Jacó até foi ferido, mas ele não desistiu de lutar E o anjo o abençoou, mudou até o seu nome E Jacó recebeu o quê? Recebeu a vitória, receba, 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 receba A vitória de Deus 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 Oh glória E receba aí sobre a tua vida A vitória de Deus É, estou muito feliz de estar aqui No programa do Praciando Revendo o nosso amigo Aleluia Ah, show, legal, lindo Forrozinho gostoso, hein Receba, receba É, e recebe também Porque vamos agora para o nosso Inter E a gente volta Eu quis dizer Você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente E tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Programa do Auri Apoio cultural Medlife Saúde ao alcance da sua família Grupo Zelo Essencial é viver bem Todo mundo merece tranquilidade Opa Um segundo, por favor Oi, dona Luzia Ei, Malvino, tudo bem? Minha família quer que eu faça um plano funerário Mas eu não gosto de falar disso Imagina, dona Luzia Que bobagem Com o plano Você e sua família cuidam só do que importa E deixam o restante com o Grupo Zelo Vou entrar no site pra ver Qualquer dúvida você me fala Tchau, tchau Desculpa, pessoal Bom, quem sabe que o essencial é viver bem Escolhe o Grupo Zelo Vamos gravar? Sou Ana Cristina Nogueira Mãe, esposa e avó Apaixonada pela família Queria falar com você de atenção E cuidado familiar Foi para que as nossas famílias Pudessem ter o cuidado diferente Do jeito que a gente quer Que lançamos aqui em Fortaleza Em parceria com o Westbank O cartão da gente Maior cartão de assistência E de benefícios do Brasil As melhores coberturas Em saúde médica Odontológica e psicológica Em condições especiais de lançamento Com dois planos à sua escolha O plano pleno Com o conjunto básico De benefícios familiares Em nossas clínicas próprias E o plano ultra Que o nome já está dizendo Que protege você e sua família Com assistência e benefício de excelência Nas clínicas próprias E parceiros conveniadas Em mais de 6 mil unidades Em 400 municípios Em todo o Brasil Cartão da gente Este é o seu cartão Estbank Este é o seu banco Cartão da gente show Todas as quintas-feiras Às 9h30 da noite ao vivo E neste mês de julho Estamos contando com as participações Dos blogueiros Anderson Queiroz Lia Oliver E Diego Tripinha Participe você também Ligue para o programa E concorra a uma cesta básica E a um pix de 100 reais Cartão da gente show Se diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais É isso aí pessoal Agora olha gente Que coisa legal Quero mandar um abraço aqui Muito especial Para a dona Cristina Nogueira Fazendo aí o comercial Muito bem feito Está de parabéns aí Com o comercial Do cartão da gente show E agora vamos falar Do grupo Zelo Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter vivido de amor E para viver com menos preocupações Conte com o grupo Zelo Afinal a única certeza que temos É a vida E ela precisa ser vivida Com tranquilidade E a certeza que terá amparo Nos momentos mais difíceis Assim você pode ser feliz Com amigos Ter bons momentos em família E realizar seus sonhos É por isso que o grupo Zelo Vem se transformando Para crescer e oferecer amparo E segurança Quando você mais precisar Para você aproveitar a vida O grupo Zelo vai te proteger Conheça as opções De planos de assistências funerárias E contrate já o seu São planos com cobertura completa Para você e todos que ama Comensalidades que cabem no seu bolso Acesse o grupo Zelo.com E saiba mais Pronto, voltou Jackson e Sté Sté e você Sté Como é que está assim também Desde aquela época Quando você era meninazinha Você continua na igreja Graças a Deus Continuo, graças a Deus Hoje sou mãe De três meninos Inclusive o Cairon Que participou do seu programa Tem o Melquisedeque De quatro anos E o Azaf de dois Como é o nome? É tudo nome bíblico É Cairon Cairon é o nome Não, é o Cairon Melquisedeque 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 E Azaf Melquisedeque Não demora muito não Não, ele só quer que eu chame Melquisedeque Eu chamo de Melquisedeque Ele, meu nome é Belquisedeque Ah, é Ele quer mesmo Ele gosta Mas é bonito, cara Esse nome Melquisedeque É difícil de dizer Mas é bonito E o outro Como é o nome? Azaf Olha Azaf Menina É só o nome invocado Que legal Tu tem quantos filhos O Jackson? Eu Não, está funcionando Vai Eu tenho São quatro Quatro filhos É filha Filha tem Ela Essa é filha única Eu criei três Ah, você criou três E ela é filha única No caso Como é que se diz? E os três Você teve depois Assim Você Como é que dá o nome? Adota É isso? É Adotei É, né? Que legal Que bom Olha, é o seguinte Gente, eu queria mostrar Agora para vocês Um trechozinho Do que aconteceu Há 24 anos atrás O Jackson Braga E a sua filha Esté Ela tinha 11 anos Olha só que legal Vamos ver aí Um pouquinho Reviver aí Os talentos da terra Ainda eu lá no Teatro São José Há 24 anos atrás E depois Estamos aqui De volta Olha aí Tudo grande Como o tempo passa rápido Eu fiquei mais velho Feio Eu fiquei mais velho Mas eu Naquela época Eu estou igualzinho Naquele tempo Estou nada Mudei Magricei Magricei O cara é gordo Não era Vamos lá Vamos rever Meu amigo Jackson Braga É isso aí Bateando palmas Todo mundo Jovem Tu estás angustiado Tão vazio Solitário Sofrendo tristeza E dor Vem a Esté Braga Vamos lá A Esté Braga Olha gente Olha só A Esté Braga Filha do Eduardo Jackson Braga Tá aí Olha o seguinte Como a gente tem pouco tempo Então vamos cantar Jackson Cante Depois a Esté canta Tá bom De novo Vamos lá Vai maestro Ô Glória No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Não vai sumir Porque seu lugar Não é aqui Tem coroa da vida Tem coroa de glórias Coroa de justiça Coroa de vitórias Para os que venceres Este mundo cruel No céu Jesus tem coroa Jesus tem coroa Pra se dar lá no céu No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui Não é aqui No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui No céu tem coroa No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui Vai receber coroa Passando por tribulação Apocalipse nos diz Cuidado irmão Com o ladrão Ele vem de macio Sapato de agudão Ele quer roubar Ele quer roubar Tua coroa Então No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa Pra ti O crente fiel Vai sumir Porque seu lugar Não é aqui No céu tem coroa Pra mim No céu tem coroa O abate O crente fiel Não vai sumir Porque seu lugar Não é aqui Ô glória Aí Bora, Esté Agora, Esté, gente É pai e filha Cantando aqui No nosso programa Vamos lá Armaram contra mim Quiseram ver meu fim Os meus inimigos Tentaram acabar Com a minha vida Mas Deus não deixou E mostrou pra todos os teus inimigos Que eu tenho dono É de volta Alguém de dar acusações Contra os escolhidos do Senhor O que vai acontecer, Braciano? Vai cair Não vai prevalecer Porque Deus cuida de você Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você Não será atingido Deus dará ordem aos teus anjos Ao teu respeito Pra te guardar Pra te livrar E te proteger É por isso que mil Pode ir ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido O Senhor está contigo Nessa noite Aleluia É de volta Alguém de dar acusações Contra os escolhidos do Senhor Vai cair Não vai prevalecer Porque Deus cuida de você Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você Não será atingido Deus dará ordem aos teus anjos Ao teu respeito Pra te guardar Pra te livrar E te proteger Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você Não será atingido Deus dará ordem aos teus anjos Ao teu respeito Pra te guardar Pra te livrar E te proteger Pra te proteger E te proteger E te proteger Oh, muito legal Muito legal Que bom O Jackson me diz uma coisa Você já gravou quantos discos? Eu gravei uns sete CD Sete CD Eu nunca gravava todo ano Eu gostava de gravar um CD E trabalhar nele Viajei para o Paraguai Para a Argentina Bolívia Fui umas seis meses de viagem Com a minha esposa Socorro O Asté O Alberto Meu genro Meu neto Cairo Ela é pequena ainda Pra onde? Pra Um torneio Um torneio Um torneio Maranhão Mato Grosso Primeiro nós saímos de casa Mas tudo da igreja Tudo Tudo na igreja Pra irmos pra Sobral Aqui no Ceará Passar três dias Estava com a roupa de três dias Aí quando chegou lá Minha mãe disse Vai pra São Paulo Se for vamos aqui Olha E de São Paulo Pronto Foi Paraguai Seis meses de viagem Paraguai Foz do Iguaçu Ah que bom Mas tudo através da igreja Assim né Fomos bem recebidos Nas igrejas Fazia shows lá mesmo Nas igrejas Que bom Isso aí já foi Foi quanto tempo Isso aí Faz quanto tempo Faz tempo Foi não era meninazinha Não né Não Já tinha um pai Já tinha um pai Já era mãe O cara tinha cinco anos Então pronto Já foi praticamente Agora receita É isso aí E aí a igreja Que você está Qual é Que vocês estão Tempo central Assembleia de Deus Tempo central Pronto Quem quiser entrar em contato com vocês Faz o que assim Liga pra mim Liga 96739388 Certo Instagram Essas coisas você tem Temos É o mesmo O mesmo telefone O Face O WhatsApp Tudo Sim mas o Instagram o que Arroba Jackson Braga É Cantor Jackson Braga Cantor E o teu Esté Cantor Esté Epifânio É Epifânio Né Ah legal Quem quiser me contratar DDD85 Olhando ali pra essa câmera DDD85 996376313 Tá legal Você sempre também está cantando nas igrejas Assim é Agora eu parei um pouco Devido Eu tenho um bebê de dois anos Sei Né Aí fica muito assim Sobrecarregado Levar três meninos Eu sei Eu sei Mas aí quando tiver oportunidade De volta Mas quando surgir convites Com certeza Tudo tem um jeito Né Pois valeu Você quer mandar um abraço Dia 30 Dia 30 Eu estarei Agora na semana Nesse mês Estaremos Lá no Maranhão Na cidade de Freixeirinha Eita Chapadinha Chapadinha Vai lá pro Maranhão É do Maranhão Num grande A grande festa A maior festa do Maranhão A bala Chapadinha Estaremos lá com o pastor Elias Em nome de Jesus Né E quero mandar um alô também Pro meu neto Que é cantor de Hip Rap Ah é É Hip Rap né Sim E ele é muito animado Já teve nos programas de televisão Aqui no Ceará Também Ah legal É Gabriel o nome dele Meu neto Tá bom Um abraço Gabriel Ele é Hip Hop Hip Rap Como é o nome Hip Rap Hip Rap Eu sei como é Tipo é MC Eu sei como é Pois tá bom Pois um abraço Obrigado Que bom rever vocês Pra nós foi uma grande satisfação E grande alegria E é muito bom demais Graças a Deus Estamos aí Ó Jackson No dia 17 de outubro Eu estarei fazendo 35 anos do show da praça Viu É uma festa Um show lá Eu vou lhe convidar Porque você fez parte Você cantar lá Uns dois louvores Lá pra gente lá Vamos estar lá Tá bom Tá bom Tá bom Ok Valeu Se Deus quiser Fica aí Não vai embora agora Não Fica aí Fica aí Vamos lá pessoal Que a gente ainda Rebateu o retrato ainda Vamos lá Maestro E Querem contatos para show Luiz Salvatore Vamos lá Contatos para show Do Maestro Júnior 986054472 O canal do Youtube Maestro Júnior Musical Dê uma olhada lá E se inscrevam Quem quiser levar Luiz Salvatore aí Pra barzinho Aniversário Casamento Arroba Luiz Salvatore Oficial No Youtube também Luiz Salvatore Oficial Leve pra qualquer lugar Um abraço aqui Pro meu pai Luiz Rangel Certo Meu sobrinho também Aí o Ezequiel Tamo junto Legal Um abraço aí Pro Luiz Rangel Também Uma pessoa aqui Maravilhosa Meu grande amigo Também cantava muito Lá no show da praça É isso aí pessoal Olha que Deus Todo-Poderoso Possa abençoar a sua vida Não é isso aí? Com muito amor e carinho Vamos lá pessoal Até amanhã Com a graça de Deus Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos Foram traçados Programa do Auri Apoio cultural Medlife Saúde ao alcance Da sua família Grupo Zelo Essencial é viver bem Tchau 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 Tchau